Hoje nós vamos falar sobre dança de salão para fazer novos amigos. E falar em fazer novos amigos, nós estamos com um programa bem interessante que vai conectar muitas pessoas que possivelmente, essa é a intenção, possa ser cultivada novas amizades. O programa se chama... A Mudança. A Mudança. De quem ama dança, de quem quer mudar também. Então nós estamos com uma parceria com a comunidade Amo Dança de Salão, uma comunidade com mais de 80 mil pessoas participando, então é muita gente para se conectar, muita gente para se abraçar. Muita gente com o mesmo interesse na dança de salão. Exatamente, e usufruir de todos os benefícios da dança de salão. E um deles é... A amizade. A amizade. Então vai uma dica, a dança de salão é uma ótima oportunidade para você fazer novos amigos. É uma dança de caráter social, onde você tem que se conectar a outra pessoa, a outras pessoas, você tem oportunidade durante o baile, uma festa, a se conectar a muitas pessoas, dançando com elas, conhecendo novas pessoas, isso é muito legal. E a dica vai, por exemplo, nós já recebemos muitos alunos aqui na nossa escola, que é... eles vêm de mudança, então assim, foram transferidos do emprego, mudaram de cidade, vêm estudar, enfim, estão novos na cidade. Agora, como fazer novas amizades? Então, eles nos procuram porque eles sabem que esse é um ambiente propício a fazer novas amizades, né? A dança de salão... Então eles procuram a dança de salão. Exatamente, porque a dança de salão tem esse caráter social de conectar pessoas. Além de ser uma atividade física divertidíssima, descontraída, um ambiente saudável. O ambiente da dança de salão é um ambiente saudável. Eu falo isso porque eu vivo nele há mais de 13 anos como professora, há mais de 15 como praticante, e só vejo benefícios. Só tive bons momentos com a dança de salão. E vi muita gente viver esses bons momentos também. E aí é a dica. Pratique dança de salão, faça novos amigos. Você vai mudar de cidade, ou mudou de cidade, ou conhece alguém que está passando por esse processo, para esse momento de transição, indique a dança de salão, porque ela vai poder cultivar novos amigos, conhecer novas pessoas em um ambiente super saudável. Exatamente. Essa é a dica de hoje. Exatamente. E participe do nosso... Da nossa campanha. Da nossa campanha, né? As nossas promoções que vão ter agora no decorrer das próximas três semanas, em conjunto com esta mudança que você pode ter para a sua vida. Exatamente. O link vai estar aqui embaixo. É só você clicar no link, dar uma olhada em tudo que vai acontecer, que tem bastante coisa, né, Michael? É isso aí. E participar. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.